O Brasil possui mais de 7,3 milhões de mulheres empreendedoras. Isso representa 31,1% dos 23,5 milhões de empreendedores que geram empregos no Brasil, segundo dados do SEBRAE. Seja por necessidade, para realizar um sonho ou para dar continuidade a um negócio familiar, o que elas têm em comum é foco, garra, determinação, intuição e coragem. Para mostrar a trajetória dessas mulheres destemidas, Dinheiro criou a websérie Mulheres Empreendedoras em 2015 e escolhemos o Dia Internacional da Mulher para relembrar algumas dessas histórias. Eu era funcionária e eu não tinha condições financeiras, mas como eu trabalhava muito, durante os seis primeiros meses que eu trabalhei, eu guardei tudo o que eu ganhei. E aí o que aconteceu? Eu comprei o consultório do qual eu trabalhava. E o que eu fiz nos outros próximos três anos? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu alugava mais salas em cima da padaria e eu ia convidando colegas especialistas para virem trabalhar comigo. Eu me casei muito cedo, com 20 anos, com 21 eu fui mãe. E nesse momento eu entendi que eu seria um problema para o banco, porque eu não poderia estar me dedicando tanto quanto eu me dedicava antes. E aí eu pedi meu desligamento e meu esposo montou um restaurante bem pequenininho. Começamos a atender 13 refeições ao dia. Eu tinha um cabelo muito volumoso, um cabelo meio metro para cima, meio metro para o lado. Era um cabelo muito crespo, que o sonho era que o cabelo balançasse, que o cabelo tivesse brilho, maciez. E eu não conseguia isso com os produtos que o mercado me oferecia. Então por isso que eu fui em busca do meu sonho. Eu morava em Tóquio, nessa época casei, morava lá e vinha para cá e fiquei aqui, meu marido lá. Então não foi uma coisa planejada. Eu sou formada em Direito. Fui fazer curso de hotelaria depois para poder entender. Fiz curso de administração. Meu marido teve derrame sério, estava entre a vida e a morte. Nós tínhamos que vender os hotéis em uma época de crise da economia japonesa. E aí eu tinha duas opções. Não fazer mais nada, porque estava vendendo, ou fazer uma outra rede. Eu comecei a trabalhar na empresa no segundo semestre do meu quarto ano da faculdade. E eu trabalhava meio período na Procuradoria Geral do Estado e meio período na empresa. E aí chegou um momento que ficou insustentável, eu comecei a ficar 100% aqui. E aí quando eu me formei, eu prestei o AB, passei no AB. E eu ajudei meu pai meio que a reestruturar o departamento jurídico aqui internamente. Em 2009, houve o falecimento do meu irmão e, posteriormente, seis meses depois do falecimento do meu pai. Então aí deu uma virada no sentido de ter que entender o negócio como empresa, como organização, não só um departamento isolado. O capital inicial do negócio muitas vezes foi improvisado. Lá no combicinho eu tinha uma moto. Eu tive que vender a minha moto para poder comprar uma Kombi para fazer transporte de refeição. Abri a Garden em 1992 por uma necessidade dessa grande distribuidora que eu trabalhava, porque havia necessidade de ser PJ, pessoa jurídica. E então, eu, depois de uma reestruturação que houve na empresa, eu acabei saindo. E com a rescisão, eu montei a Garden representação. Nós tivemos um anjo investidor, que foi o Jair, o esposo da Zica, que apostou no negócio vendendo esse Fusca Tax que ele tinha. Eu e o Rogério, nós tínhamos algumas economias. E com essa fortuna, que hoje seria, sei lá, no máximo 10 mil reais, a gente abriu nosso primeiro instituto. Eu tinha um Fusca, vendi o Fusca e criei a primeira farmácia de manipulação do Rio de Janeiro. Empreender não é fácil. E elas encontraram muitas dificuldades pelo caminho. A questão de parcerias, eu senti um pouquinho. Principalmente indústria, eles ainda têm um perfil meio machista. Eles não entendiam, tipo, um crescimento, uma franquia criada por uma mulher. Viam como uma funcionária, não como uma empresária com potencial de crescer. Existe ainda, realmente, uma resistência ao preconceito, né, contra a capacidade feminina. E eu me recordo de muitos clientes que eu visitava, nós tínhamos uma equipe grande e boa parte dessa equipe eram homens. Então, realmente, eu precisaria me destacar, trazendo bons resultados para a empresa, essa grande distribuidora que eu trabalhei, para realmente eu mostrasse a minha capacidade. O simples fato, por exemplo, de você ir a um banco, fazer um financiamento, né, para construir um imóvel, para construir uma sede, né, ah, mas é, você tem um marido para poder, né, ser fiador junto, né. Às vezes o paciente dizia assim, para mim, que era até engraçado, eu sou especialista em buco maxilofacial, mas doutora, a senhora vai ter força para tirar esse meu dente? E eu respondia para o paciente, não é força, é jeito. Eles, às vezes, não olham para você, você está lá, eles falam para o seu secretário, se você tem secretário, homem, que no Japão tem muito secretário, eles falam com ele, não falam com você. Eles se sentem constrangidos, eu não me sentia constrangido, mas tem homens que se sentem constrangidos de discutir assuntos de negócios com as mulheres. Não mais hoje, mas naquela, a bom parte de anos, sim. Teve até quem enfrentasse situações de extrema tensão. O mais difícil foi uma noite onde tinham 78 pessoas reunidas para pôr fogo no prédio. 78 para 800, não eram todas. E eu entrei nessa reunião deles, e eles vieram todos para mim. 33 ficaram ainda posicionados, isso aqui tem que ser uma invasão, coisa assim. E as pessoas vieram e me disseram, o que vai acontecer com a gente? Não sei. Eu só vou dizer uma coisa, o que vai acontecer com você vai acontecer comigo. Vamos nos colar. E nós vamos vencer. Elas venceram barreiras, enfrentaram dupla ou tripla jornada, e ainda assim, nunca deixaram de acreditar na sua capacidade de realização e liderança. A coisa bacana da mulher é ter mais facilidade de envolver as pessoas, os funcionários, de compartilhar os resultados, compartilhar as mudades, as coisas boas. Então a mulher compartilha, conta, envolve, cria laços, cria conexão, aproxima. Ela colocando tudo isso, torna a empresa mais humana. Eu acho que a mulher é muito mais ousada, muito mais teimosa que o homem. Eu dou minha alma, eu trabalho todo dia, de manhã até de noite. Normalmente, estou todos os dias no escritório, vou para minha casa, volto com o de filho, marido, casa e da minha empresa. É, na minha visão, ela tem um papel muito grande, que é de conseguir ver, em um tempo muito rápido, várias coisas ao mesmo tempo. Não só ver, como fazer. A gente tem esse dom de resolver e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, e tudo com maestria. A gente quer ir para o mundo, a gente sabe o potencial que essa empresa tem, mas eu tenho um sonho. Eu escolhi até a rua lá em Nova Iorque, onde eu quero abrir a primeira loja. Que chique! É, chique! Mas eu acho que assim, a gente tem que construir o sonho para que ele se torne realidade um dia. A gente acreditou até aqui, né? A gente não veio? Que diria, né, Vika? Todo mundo querendo desanimar e falando que a gente estava sonhando alto demais. Imagina, uma tendência de lanchonete, um taxista, uma brigada doméstica, já tudo tudo errado. Agora, acreditar no Brasil, acreditar no potencial e fazer um trabalho sério, é isso que faz a diferença. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto